Música Bom meus amores, para começar a temperar o nosso frango Eu vou usar aquele nosso tempero pronto com alho, cebola, coentro, hortelã Esse específico eu coloquei salsinha, né? Que já tem vídeo aqui no canal para vocês, vou deixar aqui no link, tá? Orégano a gosto, sal a gosto E eu gosto particularmente de colocar duas colheres de molho barbecue Gente, no frango frito dá um gosto maravilhoso, tá? Um pouquinho de azeite e, é claro, não pode faltar pimenta com milho e um pouquinho aí de colorau, tá? Eu gosto de temperar o meu frango de um dia para o outro, porque assim ele pega mais sabor Nesse frango eu deixei com a pele, mas se vocês quiserem, vocês podem tirar a pele, tá? Agora aí é só furar o frango com a faca, certo? E eu sempre acabo furando minhas vasilhas Quem nunca, né? E misturar tudo muito bem Fechar a vasilha e levar aí o nosso franguinho temperado na geladeira Deixar eles descansando aí Se vocês forem fazer no mesmo dia Deixe esse frango descansar no tempero por aproximadamente uma hora Para que ele pegue todo o sabor, tá bom? Então vamos lá, continuar aí a nossa receita Na frigideira vamos colocar óleo Vocês podem usar o óleo que vocês quiserem Ou azeite, fica a critério de vocês E eu vou esperar esse óleo dar uma esquentada Para a gente colocar o nosso frango que já está temperado, certo? E agora eu vou colocando um por um com a pele para baixo Se vocês quiserem, gente, vocês podem retirar a pele, certo? E eu vou fazendo assim E eu preciso, sinceramente, de uma frigideira maior Essa semana eu vou profidenciar uma E a gente vai aí depositando aí todo o nosso frango, certo? E a cada 5 minutos eu vou dar uma virada nesse frango, certo? Já tem essa receita de um frango frito diferente aqui no canal Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês Já se passou em 5 minutinhos Eu agora vou virar o frango Mudar de lado, tá? Gente, eu tenho todo o cuidado do mundo Mas acabo realmente passando um pouco o ponto Ele queima um pouquinho a pele Mas fica sensacional Então a cada 5 minutos eu venho E viro aí o lado do meu frango Nossa galinha já fritou O tanto que eu queria Não tem jeito Eu sempre queimo Mas aí vocês tomam cuidado, tá? E agora Vamos fazer o nosso molho Gente, eu vou aproveitar um pouco desse óleo Que tá aqui Só um pouquinho mesmo Para a gente fazer o nosso molho, tá bom? Então eu vou trocar de panela e já volto Pronto, meus amores Vamos para o molho Eu coloquei um pouquinho do óleo Na panela Para refogar aí A nossa cebola Aí eu coloquei uma colherzinha Do nosso tempero pronto Que já tem alho E coloquei meia cebola Picada, tá? E vou refogar essa cebola Muito bem Todos os ingredientes Quantidade do molho Vai estar aqui na descrição do vídeo Para vocês Depois da cebola refogada Eu venho com a cenoura E dou também Uma leve Refogada aí Nessa cenoura Tá? E esse molho Fica sensacional Então Eu vou aí Refogando aí A nossa cebola Vamos temperar aí A nossa cenoura Com um pouquinho De pimenta cominho Pimenta cominho aí A gosto Misturo tudo muito bem E agora A gente vai colocar É... Duas colheres De margarina Tá? Vocês colocam duas É porque aí Minha colher foi grande Duas colheres de margarina Vamos mexer muito bem Esperar derreter E vamos acrescentar Aí Duas colheres De farinha de trigo Gente Vocês podem Diluir a farinha de trigo No leite Tá? Se vocês tiverem medo De... Ah, vai pelotar Vocês diluem a farinha de trigo No leite Se eu for fazer Com menos quantidade De molho Coloca só uma colherzinha De farinha de trigo E agora Eu vou colocar o leite O leite Eu usei Aproximadamente 500 ml De leite Tá? Por quê? Porque eu vou colocando O leite aos poucos Para eu ver aí Como eu quero O meu molho Se eu quero ele mais grosso Se eu quero ele Um pouco mais ralo Tá? Não tem segredo nenhum Então Eu vou colocando Sempre o leite Aos poucos E eu usei 500 ml De leite E eu gosto De um molho Bem grosso Gente Esse molho Combina com tudo Com carne Com macarrão E fica Uma delícia Tá? Se vocês quiserem Podem também Colocar aí Nesse nosso molho Duas colheres De requeijão Que também vai dar Um toque A mais Tá bom? Bom meus amores Deixei O nosso molho aí Pegar fervura E agora eu vou colocar Uma pitadinha de sal Vou misturar tudo Muito bem Eu gosto Dessa consistência Tá? Vou colocar aí Coentro Mas vocês podem colocar Qualquer cheiro verde Fica a critério De vocês Ou não colocar Né? E vou acrescentar Agora aí Uma caixa De creme De leite Tá? Misturo tudo Muito bem Tudo misturadinho E vamos aí Colocar agora O nosso frango Dentro desse molho Pra que ele dê Uma cozinhada E pegue também Um sabor do molho Tá? Tomem cuidado Quando colocar o frango Porque ele vai pegar Um pouco embaixo Então abaixa o fogo E fique monitorando aí O seu franguinho Tá? Pra que ele não grude embaixo Ele não queime E depois disso aí É só saborear O nosso frango frito Ao molho de cenoura Tá? Totalmente diferente Pra vocês Receitinha maravilhosa E fica completamente Uma delícia Olha esse frango Hum... Tá um... Verdadeiro Espetáculo Eu vou Colocar aqui No pratinho Pra gente Saborear Essa Delícia aí De receita Né? E olha Este frango Como é que ele fica Olha Bem cozidinho Bem suculento Eu vou partir aqui E eu peguei um jeito Errado de partir Então eu vou partir aqui Pra vocês Olha Cozinha Super bem E fica Uma delícia Se vocês não gostaram Da pele do frango Tá? Vocês podem fritar Sem a pele Que fica também Sensacional Então essa aqui É a culinária Da semana Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Do frango frito Ao molho De cenoura E até o próximo vídeo Até o próximo Cozinhando com a Lili Se gostou Deixe seu like aí Tá? Compartilhe o vídeo Se inscreve no canal E ative o sininho E até o próximo vídeo Beijo Um beijinho Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau